Essa rotina foi totalmente... Totalmente, desde que começou, que aconteceu isso, eu não estou trabalhando, entendeu? Desde que aconteceu, eu estou parado indo lá. Então, eu não sei se na hora que eu liga para ele, já era ele no telefone, porque quando eu ligo, ele atende. Nesse dia eu liguei duas vezes, talvez se eu ligasse três, também não atenderia. Aí foi na mensagem, só que às vezes sem vontade, estava tudo bem, nove horas da noite, aí quando deu onze horas, quando eu olhei lá, quando você sabe, desde nove e cinquenta, que já estava sem mexer. Eu falei para ele, de ver se tem coisa errada. Acho que o coração de mãe não vai se enganar, não, gente. Não se engana, o coração de mãe não se engana. Se isso aí for verdade, não, quero só o corpo do meu filho. É, pessoal, alguém aí que souber de algum paradigma do meu filho, que seja mesmo aonde que esteja morto, que saiba onde está o corpo dele, que possa se conmover com o sofrimento de Deus e minha esposa. Nós só queremos enterrar o nosso filho. Nós não queremos saber mais de nada, não queremos saber de carro, nada. Só o corpo do nosso filho para nós poder dar um enterro digno do nosso filho. Para vocês poderem nos abençoar, nos ajudar, dar qualquer tipo de informação, pelo amor de Deus. Só entrega ele para a gente só, só deixa a gente ir buscar o corpo dele. E o nosso direito de fazer, de pai, de enterrar nosso filho. Pelo amor de Deus.